Na tarde desta quinta-feira, três cidades da região foram afetadas com as fortes chuvas. Em Fregaspar, chuva de granizo chamou a atenção de condutores de veículos que trafegavam no momento do fato. De acordo com o prefeito Lauro Franco, algumas casas foram destelhadas com a ventania. Foi uma chuva rápida, muito vento e trouxe alguns transtornos sim ao nosso município, mas graças a Deus nada com muita gravidade. Teve algumas casas que perderam telhados, várias casas na verdade, mas algumas com uma situação mais delicada. A gente já providenciou o socorro a essas casas e vamos estar junto com a população aí, resolvendo os demais problemas ao longo do dia de amanhã. Uma chuva de granizo muito forte que caiu aqui, mas graças a Deus, sem nenhuma gravidade, sem nenhum transtorno maior para o nosso município, sem nenhum dano às pessoas do nosso município, somente alguns bens materiais. Já em Poté, o vento forte destelhou casas, quebrou algumas placas de publicidade de alguns estabelecimentos comerciais e o teto deste posto de combustível veio abaixo. De acordo com o Fabiano, da Rádio Metropolitana de Poté, não houve vítimas, apenas um cidadão que se machucou no momento em que o telhado do posto veio abaixo. As informações com o repórter Fabiano, da Rádio Metropolitana. Olha, estamos aqui diretamente do alto posto Rota, tentamos conversar com os proprietários, mas devido do acidente, devido por estar muito abalado com o fato que aconteceu, então, posteriormente, vão estar dando esclarecimento à equipe da rádio sobre os fatos que aconteceu nesta tarde de quinta-feira. Mais uma vez, vou tentar ressaltar de novo que a polícia militar está aqui marcando presença, resguardando o local, lembrando que não corre risco, até mesmo porque toda a parte elétrica do posto foi desligada. No alto posto Rota, onde as fortes ventanias estão derrubando a estrutura do posto, que veio literalmente ao chão. Podemos observar, machucou um rapaz, ele foi para o hospital, mas segundo informações passa bem. A cidade, onde podemos observar que as fortes chuvas causaram destelhamento em casas, no consultório odontológico, já na cidade de Novo Cruzeiro, o nosso correspondente Luciano, da Rádio Cidade, também trouxe detalhes de fortes chuvas. Aqui na cidade de Novo Cruzeiro, Vale do Jequitiunha, aparentemente tivemos poucos incidentes, como algumas casas destelhadas e alguns poucos pontos de alagamento. A chuva forte durou aproximadamente 30 minutos e não atingiu todo o município, que é um dos maiores da região em extensão territorial. Conversamos com Antônio Carlos Nogueira, do CompDEC Defesa Civil Municipal, que detalhou a situação para a gente. Essa chuva que teve agora, a mais intensificada foi lá no aeroporto, que caiu graniz, mas foi pouca coisa, viu? Foi duração pouca de graniz caído lá. E até agora, Novo Cruzeiro, por ser uma cidade construída em cima de Italudes, graças a Deus não teve nada de anormal, não, viu? Eu acho que também na roça não fui notificado, eu acho que não está tendo nada, não. A chuva foi maneira, ela chegou de repente, ela foi maneira. Estava previsto, sim, uma trovoada aqui em Novo Cruzeiro, mas a gente não esperava que ia cair essa chuva de quase meia hora. Ressaltamos que a chuva continua aqui na cidade, mas com um volume muito baixo. Repórter Luciano Reis.